Música 26 de julho de 2014, presidente Guisseu Assis Santos, regente Máximo Nilo Santos Serqueira e Walter de Oliveira Souza, dirigente Guisseu Assis Santos, Zayn Anselmo de Souza, Osiel Santana Neri Tindade, coreógrafo Ricardo Bonfim e Gilson Vieira, Mó Gilson Vieira, Baliza Laiana Cruz de Souza, Tassiel Silva Marabelo, Balizador Patrício Luiz Santos da Silva, Repertório, Impacto, Henrique Messeis, e nos mande glória. Centauros e Música de Saída é hoje de Ludmila. Agradecimentos a Deus por nos ter permitido chegar até aqui. A Prefeitura de Brejões, na pessoa do Prefeito Alandrade, a Prefeitura de Nova Itarana, na pessoa de Eduardo Alves, a Secretaria de Educação, na pessoa de Paloma Campos, equipe gestora do Colégio Estadual, Edvaldo Boaventura, na pessoa de Nisseu Assis, aos comerciantes, à população do quilômetro 100, aos diretores das escolas, aos pais, aos professores e funcionários do SEB, ao pessoal da saúde, à polícia militar, aos guardas municipais, a Henrique Messeis, a Ricardo Bonfim, aos componentes da FONSEB, aos agentes Murilo e Walter, aos voluntários e a todos que lhes ajudou, de forma direta ou indiretamente, desde já, os nossos agradecimentos, com vocês, para vocês, com SEB, em julgamento! O SEB, em julgamento! O SEB, em julgamento! O SEB, em julgamento! O que é isso? 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 O que é isso?